. Vamos de nova Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, Puta mexicana Puta rara, Puta mexicana Tom toma, toma Tom toma Tom toma, toma Vai xa, vai xa cavalora O saco de audio Puta Jara Puta Mesecana Puta Jara Puta Mesecana Putejame No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto rodar silicone na raba, no clima do México, México linda, grita Guitar alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só quer as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bacon da caixa dada, ela monta por cima sem calcinha Cê tá na pica de mini saia Tenta lá perto, ela perto, ela perto, ela perto, ela perto Tenta lá perto, ela perto, ela perto